3, 5, 4, 3, 2, 1, go! Finalmente! Tem que ser na rivalry, né? Acho que é do forte. MCH100 sempre sente bom. Temos que ser o primeiro depósito. Até aqui. A Tietchan e Cacerato! Vê! Brasil! E a Permita vem do jeito que o Tigrão gosta. Cobrindo de longe da B com I, Zolímpia, Z, SNX e Leiner. Os senhores estão me fazendo muito feliz. Espero bom de patúria. Opa! Ué, de sábado. Repica, 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 repica. Olha aí que beleza. Cara, que melação, hein, velho? É. Não. Nossa, ele matou ainda, mano. Matou. 83% fúria. Caraca, beleza. Beleza. Pouco, hein? Caralho, o Yuri. O Yuri já nasceu no L, né? Esse tempo aqui tinha que ser 97% fúria. É, mas esse é o... O Cacerato. Pô, o jogo da Fúria é muito rápido, né? Já tá no primeiro armado, né, cara? A gente... Pô, acabou de falar a escalação. Como é que... Você acaba de falar a escalação, já tá acabando o primeiro armado. Acabou, acabou já. Ah! Um minuto e quinze. Já matou quatro e já sabe onde tá o último. E se a Fúria ganhar, Fúria versus o ganhador de Big ou Complex. Tá. Ah, quinze e trinta. Por aí. Vou dando uma olhada na temperatura nas redes sociais pra trazer o... O número correto, ó. Mas não vai perder. Não vai perder. Olha aí. Avança mesmo. Adulto arte, hein? Mudou o ritmo um pouco agora esse ronjo, né? É. E aí o Bombe B é nosso. O Cacerato vai voltar, vai pegar aquela C4. Lá na base ainda, né? Pra caverna. Interessante que eles botaram o arte, ó. O adulto arte, hein? Pegou espaço no Bombe. E não é ele que tá xeretando. Ele tá parado, ó. Caramba, ele quase pegou duas kills parado. Cacada. Aí, ó. O que é que foi ser meio que exportado. Nossa. Nice laner. Que isso. Que tempo. O Cacerato demorou umazinha ali, ó. Ué? Ué? Eu vou contar com um antes de quatro segundos. É, pra falar a verdade, eu te dei, mas viajei. Calma. Relaxa. A Púria quis jogar um pouco mais bem. Isso é pra galera que enche o saco. Às vezes eu já falei, eu e o Michel já falamos isso de Gal também, né? Cara, não importa muito o estilo. O que importa é você ser eficiente nele, né? Então, cara, se a Púria tá jogando rápido e não tá dando certo, ela tem que saber se adaptar. Ah, isso acontece muito quando ela tá jogando contra times muito fortes, né, velho? Agora, tá jogando aqui e tá dando certo, não para, pô. Vai embora, continua, velho. Errado é perder o round, não é isso? É isso, ó lá. 1x1 e agora os caras quebraram. Ué, tá 14x14 lá. E a combinada? Ué, ué, quando eu vi tava lá 13x7, pô, gente. Foi só eu lembrar dessa aposta que começou a dar merda? Se você tava junto ali, né, caso o Art consegui... Ó, olha aí. Fazer um pouco da Spirit, cara. O Jay tá vencendo o caralho, tá 14x14. Eles tão... Quando você não consegue parar, velho? Vira meio que até... Não sei se é a palavra certa, mas vira até meio humilhante, sabe? Parece que você tá perdidaço no jogo, velho. Parece que é difícil, mas não é não, velho. Tem o que tem de gente que entra na roda da fuga, né? Sempre tem, né? Tem muita gente, muita gente que entra na roda da fuga, da anciã antiga e da Spirit. Mano, pra você ter noção. Chegou uma hora que o jogo ficou tão sério que quem tava taxando o Eleitor era o Gal e não eu. É, não, o Eleitor ele tá de brincadeira. O Eleitor, eu entendi o Tigrão. Ele faz o que ele. Ele faz... O Eleitor, ele é uma espécie de pinceiradeiro pai, tá ligado? Ele faz essas zoeiras assim, velho. E olha que eu não sou de... Pô, não sou de ficar nervoso, velho. Você viu o trade do Eleitor ali. É legal aqui, velho. Opa, calma, Olimpi. Olimpi, pra quem tava falando que o Olimpi tava perdendo e rindo, olha aí. É, isso daí eu acho legal, hein? Quem trouxe esse tipo de... Quer ganhar 5 dólares de graça? Então entre agora no Skins Monkey, logo com o seu estilo utilizando o link da descrição e clique em receber gratuitamente 5 dólares. E pronto. Se você tiver Skins que não curte mais no seu inventário, o site é perfeito pra você trocar suas Skins, que já enjoou, em Skins novos do seu gosto. Você vai ganhar até 40% de bônus utilizando o cupom ARTS para suas trades e dar uma moral pro canal, né? Agora não perde tempo, bora formar suas Skins novas para fazer aqueles highlights insanos. E lembrando, todas as Trades de Fevereiro vão ocorrer ao sorteio exclusivo. Para participar, é só enviar um print da sua trade no meu Instagram. Vamos juntos, guys, e vamos para o vídeo de hoje. Não é difícil não, é eu me fodendo mesmo. Não avisou porra nenhuma, vocês sabem. KKKK! Vai limpar, velho! É, tô a casa de colute, né? Cara, mais um round que a Fúria começa com... Perdendo um jogador, né? E vira um round com muita tranquilidade, né? Muita calma. É aquilo lá, sempre é uma balança. O OJ tá nessa combinada, sendo que não tiveram nem pra tá. A minha combinada, mais uma vez, era Lipe, Fúria, Espirit e... E ganham a vaga da Polônia, merecem tá aí. Chinês eletrônico, tá ligado? Caramba! Então é por isso que a galera tava pegando, pegando, né, velho? É, é isso aí, ó. É um saco chinês. Até demorou, né, pros caras fazerem isso aí, né? Porque ficava aquele... Aquele... Aquele saco, saco, desculpado. É, falar bem real que não era muito gostoso de ficar pegando naquele saco, não. Mas às vezes era necessário. Tu dá aquela... A mão dá uma suada, ou você sente um pouquinho de frio e bota o casaco. A mão gelada, pra mim, era pinadeira na certa, velho. Pra mim, a soa em vez de gelar, velho. Cara, na moral, colocaram um time sub-15 pra jogar contra um time que joga final de Champions League, cara. O que a Fúria tá... Cara, os caras não têm o que fazer mais no mapa. Calma, Fúria, por favor. O Jay virou, muito obrigado. Ah, mas tá certo. É isso aqui que eu espero aí, que desse jogo, velho. É, são níveis diferentes, né? Mas, pô, é legal que esses meninos estão aí. Porque você falou, né, porque eles ganharam uma liga lá da Polônia, né? Sabe quem joga esse S.L.Polity Champ? Los Cogutos. Eu gosto dos Cogutos. E ganham as tralhas, né? Exatamente, exatamente. Olha. Joga tudo, Arthur. É isso, Arthur. Valeu, Arthur. É isso aí. Cara, tem que tomar cuidado. O Olimp tá com a C4. Cara, e vamos lembrar, né? A gente tá vivendo uma fase no CS que não tem. Não estamos vivendo a era de ninguém. Não tem nenhum time imbatível. Muito pelo contrário, velho. Eu acho que todos os times ali do top 10, eles estão com a certa fragilidade, velho. O melhor time do mundo hoje, repito, o melhor time do mundo hoje é Freguesa da Fúria. Não. É dois, né? Pra ver se eu der a pinda ida no CS Internacional, velho. Precisa conquistar a vaga, cara. Precisa conquistar a vaga pra esses campeonatos, cara. Eu falava a mesma coisa da Los Grands. Los Grands conquistavam, você também não botava. Ele só me fez deixar de ganhar uns 300 mil reais. Que loucura, né? Eu fui pro Beto Carreira em 2003, velho. Tá bom, tá bom. Tava na oitava série, velho. Porra, escure aí que, pô, contrariando todos os metas e não veio nenhum de Dual Beretta, né? Nem um. Nem perde, mano. O BBR contra o Greyhound não perde de jeito nenhum. O Pain contra o IHC pode ser perigoso, mas eu acho que é Pain. Tô curioso pras odds, viu? Tô bem curioso pras odds desse Pain contra o IHC. Porque existe um mundo... Prepare-se. Existe um mundo onde o IHC vai ser o favorito. Vou safe. Não tem? Caramba, você tem um cara na base. Olha a câmera mais. Tem um mundo que o Pain vai pagar mais, né? Que beleza, Arte. Que beleza. 19. Fica tranquilo. 19. 19. E não era pra tá. O Apocão adicionou esse OJ. Acabou, cara. Combinadola bateu. Tá com o mousepad da Greyhound. Será que na Polônia, a Greyhound é uma parada séria? Tem que querer. É anti-brasileirismo, mas vale a pena deixar um salvezinho no IHC aí. Eu não vou fazer isso. Não, uma parada séria pode ser. Não se comprometa, tá ligado? Eu não acho nem que seja o mousepad da Greyhound, é só um… Ah, é só uma coincidência. É só uma coincidência de ter as flores ali rosa, tá ligado? Pô, mas você não achou melhor que fosse o mousepad da Greyhound? Porque se não for o mousepad da Greyhound, parece um mousepad comprado numa papelaria. Ah, esse mousepad eu acabei de achar aqui. É o Tropical. É o mousepad Tropical. Liga de passagem é feio pra um caralho, viu? Não, é, também não gosto não. Ah, então vocês também são... Porra, era melhor que nem fosse uma marca boa, tá ligado, velho? Faith. O que acabou? 15 a 4. Beleza. Uso abriu sua tinta? A gente tem o Cloud9 A 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 A. A gente tem o Spirit Nip, o Spirit Nip, e quando acabar o Big Call, a gente tem Cloud911. Cara, eu não sei, velho, será que a gente vê um pouco de cada coisa? Isso é verdade, eu falei que quem assistisse Big Call ia ser banido da Twitch. GG, beleza, hein, FURIA? FURIA, 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 FURIA.